Fala gente linda, maravilhosa, tudo bem com vocês? Gente, que tal aprender a fazer um pundim, pundim, gente, de prestígio, delicioso, super fácil e tipo assim, aquela receitinha que não precisa de forno, ou seja, você não vai gastar o seu gás e é bem gostosinha, gente, então bora colocar a mão na massa, ou seja, pegar o cabelinho, anotar a receitinha da Tatá, que vai ser sucesso garantido na sua casa. Tatá, o que eu faço pra te ajudar? Comenta aí embaixo, gente, e curte esse vídeo e também compartilhe nas redes sociais com todos os seus amigos. Então sem mais delongas, né, para de blá 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 e bora pra receitinha, meu povo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto